E falando de liderança, eu sei que vocês são muito amigos pessoais e ficaram um em carne, parece o Tico Teco, né? Você e o Conceição, o capitão daquele time era o Conceição. Então falando dessa questão de liderança, qual era a importância do Anderson e Conceição pra aquele grupo? E quando é que surge essa amizade? Vocês se conheciam antes ou foi no próprio Vasco? Cara, eu falar do Anderson assim, cara, eu acho que o Anderson, eu tenho um relacionamento com o Anderson que eu não tenho nem com os meus irmãos, cara. Porque o Anderson, assim, a gente não tinha nada em comum no sentido de, ou melhor, tínhamos amizade, ele jogava no Cuiabá e jogava no Bragantino. E assim, do nada ele pedia pra trocar a camisa comigo, irmão. Nós tínhamos um amigo em comum que é o Bressan, né? E, cara, jogando lá, uma vez lá em Bragança, ele, o Edmar, o Anderson, Conceição, pediu pra trocar a camisa com você, não sei o que, cara. Eu vou lá e dou minha camisa pra ele, pro Bressan, levar pro Anderson. Então assim, cara, já tinha algo interligado assim entre a gente, cara. E a gente vem pro Vasco, cara, o Anderson é, assim, o nosso perfil é muito parecido no sentido de, pô, familiar, irmão. Eu e ele, a gente gosta muito de ficar em casa com a família, de fazer uma resenha com a família, de passear com a família. Eu sou um cara muito família, o Anderson é muito isso, cara. Então assim, a gente, quando a gente se encontra no Vasco, irmão, pô, a primeira aparência do Anderson, cara, a gente tá num hotel concentrado pra fazer a pré-temporada. Pô, e a partir dali parece que a gente já se conhecia fazia anos, irmão. E assim, nunca a gente trocou resenha assim, igual a gente tá falando, conversando aqui? E nunca, cara, antigamente. Mas assim, cara, ele, pô, o Anderson tem um perfil, cara, que é só dele, irmão. Um cara que é muito sério, um cara que tem um caráter, assim, inquestionável, irmão. É um cara que passou por grandes clubes, mas passou muito perrengue aí no futebol, irmão. Então assim, é um cara que tem muito a te acrescentar, cara. E hoje nossos familiares, cara, assim, assim, eu falo que ou o pai dele pulou a seco ou a minha mãe pulou a seco, cara. Porque, porra, a gente praticamente irmão, irmão, entendeu, cara? Assim, eu não sei nem explicar, irmão, assim, cara, a aliança que Deus permitiu a gente ter, cara. Pô, quando eu não tô na casa dele, ele tá na minha casa, irmão. Quando a gente não tá, agora juntou o Oremi também, cara, que também é outro cara, pô, sensacional. A gente faz uma viagem junto, já estamos combinando a viagem pro final do ano junto. Então assim, cara, o Anderson pra mim, irmão, esquece, eu não tenho... Pô, tem palavra pra falar dele, cara. Agora assim, a importância dele no Vasco, irmão, esquece. Super importante, cara, é um dos caras, assim, que eu acho que mais sustentou ali questão de ambiente, questão de postura, questão de liderança, cara. É, eu vou te falar, irmão, nesses 20 anos de carreira eu não vi um cara igual ele assim, não, irmão. Porque era um cara que virava e mexia, tava sempre sendo muito cobrado, né, pela torcida, né. Por mais que a torcida, eu acho que a torcida, tem até um carinho muito grande por ele. Mas era um cara que era muito cobrado também, cara. E assim, cara, o Anderson, ele se doou de corpo e alma, Vasco, irmão. Corpo e alma, porque eu concentrava com ele. Inclusive a gente acordava junto pra tomar café da manhã. Pô, o Anderson, pô, vai dormir 10 horas da noite, cara. Pô, o Anderson, não dá não, irmão. Você acordar 10 horas, dormir 10 horas da noite, cara, não dá, irmão. Ele acordava cedo, eu também fazia, meio que a programação dele assim, cara. Mas assim, cara, foi um cara que sustentou, irmão, a abraçadeira, assim, do início até o fim, cara. O Anderson perdia jogo, ele não dormia, irmão. O Anderson perdia jogo, cara. Quantas das vezes eu via. Porque ele, assim, o Anderson, o perfil dele é um cara que ele não consegue desabafar muito. Ele é um cara muito retraído e guarda pra ele. Eu me lembro até que no jogo lá contra o Ituano, a batalha de Itu que a gente fala, né. Eu tô suspenso, eu tomo o terceiro cartão contra o Sampaio Correio. E o Vasco, se eu não me engano, viajou alguns dias antes pra fazer, né, um... Ficou num resort, ó. E eu vou dois dias antes do jogo, cara. Que aí eu fico um dia em Bragança, no dia do jogo eu vou de manhã pro hotel. Pra ficar com a garotada, pra ficar com os meninos. E logo quando eu tô chegando no hotel, cara, o Paulo Brax me encontra, eu encontro o Paulo Brax. E o Paulo Brax fala pra ele, Edmar, ainda bem que você chegou, irmão. Ainda bem que você chegou, porque, cara, vai lá conversar com o Anderson, ele tá muito tenso, ele não tá conversando com ninguém, cara. Pô, o Anderson ele não falava com ninguém, irmão. Nessa semana do jogo, nem que a esposa dele falava direito, cara. A gente se falava por mensagem e tal, mas assim... Então, assim, era um cara que... Cara, ele absorveu todo o peso da Série B, ele absorveu, irmão, no Vasco. Tipo assim, o Anderson ele falou, pô, eu vou ter que... Eu preciso levar o Vasco pra primeira divisão de qualquer jeito, cara. Então, assim, quantas das vezes eu vi o Anderson sofrendo calado, cara. E, assim... Mas ele não falava, cara. E o cara que sustentou, irmão, a braçadeira até o fim. Até o final, irmão, até o final. O Dieguinho não foi assim, ah, o Anderson ele vai... Cara, o discurso dele na roda ali do vestiário, cara, pô, era sempre discurso firme e discurso de... Entendeu, cara? A gente precisa representar esse clube, cara. Ele falava muito isso, a gente precisa representar essa camisa, envergar essa camisa. Então, assim, o Anderson ele é vascaíno, cara. Roxo e, assim, cara, sou super fã dele, irmão. Um cara que hoje, como eu falei, eu tenho mais... Mais contato com ele do que irmãos, do que meus irmãos, né? Não que eu não ame meus irmãos, cara. Mas, assim, o Anderson se tornou um irmãozão de verdade, cara. E é um cara que eu respeito muito. Família dele eu amo de coração, cara. E a gente vai manter essa amizade aí pro resto da vida. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios. Os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolassa a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. E aí, o próximo corte. Tchau, tchau.